A mãe volta, volta a mãe! Ai, ai, ai! Tadinha! O que que aconteceu, gente? E o filho ainda volta, volta? Como assim? Como assim? Não, isso é judiação, né? Põe de novo, por favor. Eu não entendi muito bem aquele começo. Ele queria só que a mãe volte. A mãe volta, volta a mãe! Ela perdeu alguma coisa, será? Não, não. Eu não sei o que acontece, mas os tombos são os vintes que acabam tendo a maior visibilidade. Será que a gente gosta mesmo de ver os outros assim, se espatifar no chão? Uma loucura isso. Deixa eu ver o segundo, tem mais um. O carro da cobrança está passando. Luana, devolva a roupa que você pediu para usar no Natal e não devolveu. A Fernanda me contratou e pediu para eu cobrar. Graça, pague o perfume da avó. Larice, venha deixar o dinheiro do consórcio, viu Larice? Já está atrasado, está na hora de pagar. Cristiano, vamos pagar os respetim, vamos se alimpar. Francisca, vamos pagar as lingeries. A vida mais triste é a do veaco. Eu vou para qual rua agora? Gente, precisamos de um carro de som. Gente, que loucura. Já pensou? Você está bem tranquila ali na sua casa daqui a pouco. O carro da cobrança está passando. Luana, devolva a roupa que você pediu para usar no Natal e não devolveu. A Fernanda me contratou e pediu para eu cobrar. Graça, pague o perfume da avó. Larice, venha deixar o dinheiro do consórcio, viu Larice? Já está atrasado, está na hora de pagar. Cristiano, vamos pagar os respetim. Ainda bem que isso na verdade é brincadeira, porque não pode não. Francisca, vamos pagar as lingeries. A vida mais triste é a do veaco. Que loucura, viu? Que loucura. Esses são alguns dos vídeos que estão fazendo sucesso agora neste período. Gostei desse carro da cobrança e gostei dele, viu?